Vitória Pacheco é civil e já é atiradora há 21 anos, tempo de experiência e conquistas. Eu tenho medalha individual em Copa do Mundo, que eu fiquei em terceiro lugar na carabina 3 posições, fiquei em sexto na carabina de ar também, numa Copa do Mundo que teve, e 5 Panamericanos. A atiradora treina no Centro Nacional de Tiro Esportivo na Vila Militar em Deodoro, desde que foi fundada em 2007. Filha de militar, ela já se sente em casa. Não tem muita diferença, eu sou filha de militar, mas dentro do tiro não deixa de ser um esporte. Então na hora que você está competindo, é todo mundo igual. Com uma rotina de treinamento diário, Vitória criou seu próprio mecanismo de concentração. Que não existe um estande de tiro que você não ouça nenhum barulho. Então para ter um barulho, eu deixo o rádio às vezes ligado, só para uma brincadeira, e me força a prestar atenção no batimento, na posição, acionamento de gatilho, visada e o tempo do disparo. Música Música Música